Você pode ter dinheiro para receber via Pix e ainda não sabe. Pois é, o Banco Central terá um site exclusivo para consulta ao sistema de valores a receber. Meu nome é Matias, sou editor responsável e proprietário do site tvs1.com.br. O Banco Central informou na tarde deste domingo, 7 de fevereiro, que as consultas ao sistema valores a receber serão retomadas por meio de um site exclusivo para este fim, no próximo dia 14 de fevereiro. O objetivo é justamente evitar que a grande quantidade de acessos coloque em risco o site do próprio Banco Central, como ocorrido no mês passado. Antes de continuar com detalhes nesta pauta importantíssima, eu peço a você que nos ajude a fortalecer o canal, curtindo este tape, se inscrevendo no canal, ativando as notificações, assim como compartilhando este link em grupos de WhatsApp, Telegram e nas suas próprias redes sociais. Seguinte, com o site exclusivo, todo o relacionamento do cidadão com o sistema será por meio do domínio valoresareceber.bcb.gov.br, não sendo possível consultar ou solicitar valores na página do Banco Central na internet. Em nota, o Banco Central recomenda que o cidadão acesse o site na data informada. No momento da consulta em valoresareceber.bcb.gov.br, o cidadão saberá se tem valor a receber e, caso positivo, receberá a data para conhecer esses valores e solicitar sua transferência, a partir do dia 7 de março de 2022, fecha aspas. Caso, caso, por algum motivo, o interessado perca a data, poderá fazer uma nova consulta a qualquer momento para receber uma nova data de agendamento. No site, existe um passo a passo com todas as informações necessárias para o resgate dos valores. Ainda, segundo o Banco Central, para acessar o sistema valoresareceber, é necessário que o interessado tenha um cadastro no site gov.br, nível prata ou ouro. O cadastro pode ser feito gratuitamente pelo aplicativo gov.br ou por meio da internet. Atenção! Preste atenção agora! O Banco Central alerta sobre o risco de alguns golpes que podem ser aplicados. O serviço não será disponibilizado em nenhuma outra página da internet. Além disso, não serão feitos contatos telefônicos, muito menos envio de links para pessoas. Então, para tratar sobre valores a receber ou para confirmar dados pessoais, a pessoa simplesmente tem que acessar o site. Uma outra informação. Nenhum pagamento deverá ser efetuado para que você tenha acesso aos valores. No site tvs1.com.br tem muito mais informação, muito mais, além de matérias do teu interesse. Então, não deixe de acessar o site, de compartilhar os links, de enviar, caso queira, sugestões de pautas, críticas, comentários, via mail, whatsapp e no próprio campo de comentários do site. Um forte abraço!